Olá, este é o nosso segundo vídeo e neste vídeo falaremos sobre postura e forma de se apresentar. É muito importante em uma apresentação você ter uma postura e uma forma que facilitem a transmissão e absorção do conhecimento. Os estudos científicos mostram que menos de 10% de uma comunicação impactante tem a ver com o conteúdo, as palavras e exatamente o que foi falado. Mais de 90% de uma comunicação ou do impacto que uma comunicação causa tem a ver com os elementos estéticos e os elementos de forma. Então é muito importante para você melhorar como apresentador, como professor, como treinador ou líder que quer se comunicar melhor com a sua equipe, que você cuide da forma, do gesto e de toda a estrutura que você vai utilizar para transmitir este conhecimento. Algumas dicas rápidas sobre forma. Primeiro, o olhar. Quando você vai olhar para um público numa apresentação, é muito importante que você crie conexão. Para criar conexão, você precisa olhar para cada uma das pessoas por um tempo. Geralmente, 3 segundos por pessoa é o tempo ideal para você olhar para cada participante de um treinamento, de uma palestra, de uma apresentação, de uma aula que você vai fazer. Então, olhar para todas as pessoas e ciclar. Olhar novamente e olhar novamente para todas as pessoas que estão presentes para você não deixar ninguém de fora. Uma outra dica muito importante com uma apresentação impactante é você saber se posicionar no palco. E o posicionamento no palco é muito importante para que as pessoas te vejam por inteiro, evitar ficar de costas para o palco e, principalmente, se posicionar de frente para o público. Se for um palco muito grande, saber se posicionar para cada parte do público, estar sempre com o queixo paralelo ao chão, com a postura ereta e, principalmente, as pernas paralelas, com apoio dividido entre os pés para você não ficar apoiando nem muito de um lado nem muito do outro. Porque isso acaba criando uma certa distração na sua apresentação e essa distração vai fazer as pessoas terem menos conexão com o que você está falando e vão prestar atenção num detalhe que não é o mais importante na sua apresentação. E uma última dica é em relação ao gestual. Você, com certeza, já viu apresentações em que a pessoa não se movimentava e isso não era muito legal. Ou apresentações em que a pessoa se movimentava demais e isso acabava distraindo a sua atenção. Então, é importante, numa apresentação, você fazer gestos mais lentos e, dependendo do tamanho da sala e do tamanho do público, gestos menores numa sala menor e gestos mais amplos em uma sala maior. Mas é fundamental que os gestos reforcem o conteúdo que você tem para apresentar e não sejam aleatórios ou gestos que não combinem com aquilo que você está tentando transmitir. Se você quer se aprofundar em gestual, olhar e como usar a postura para fazer apresentações mais impactantes, conheça o treinamento Trainer Mastery. Continue acompanhando nas redes sociais os nossos vídeos sobre o Trainer Mastery e, no próximo vídeo, falaremos sobre a importância de contar histórias ou storytelling como ferramenta para uma apresentação ainda mais impactante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho